Há exatos 20 anos, em 11 de setembro de 2001, aconteceram os atentados terroristas nos Estados Unidos, que marcou a virada do milênio e o início do século 21. O impacto desse acontecimento foi imenso e não só nas áreas política e econômica. Agora que se completa duas décadas do acontecido, vamos ver também como os quadrinhos foram impactados por esse evento. Eu sou Samir Naliato, editor do site Universo HQ e já deixo aqui o convite para você dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e, é claro, ativar o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos. Então vamos nessa, vamos falar um pouquinho da relação entre quadrinhos e os atentados de 11 de setembro. Em 11 de setembro de 2001, quatro aviões nos Estados Unidos foram sequestrados e usados como armas em atentados terroristas. Dois deles se chocaram nas torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. Um terceiro foi derrubado no Pentágono, na capital do país, Washington. E mais um acabou caindo após os passageiros se rebelarem ao sequestro. Os prováveis alvos seriam a Casa Branca, sede do governo americano, ou o Capitólio. A repercussão foi imediata, até porque pela primeira vez tudo foi acompanhado em transmissões ao vivo das televisões do mundo todo. Foram quase 3 mil pessoas mortas naquele dia. Nos dias que se seguiram, veio o nome de Osama Bin Laden, líder da organização Al-Qaeda, como o mentor dos ataques. Os Estados Unidos iniciaram o que ficou conhecido como Guerra ao Terror, e atacou o Afeganistão e o Iraque. Claro que tudo isso é apenas um pequeno resumo de tudo que aconteceu, mas esse contexto era importante para a gente poder falar agora dos quadrinhos que vieram a reboque do acontecimento. A maioria das editoras, inclusive Marvel e DC, tinham sede em Nova York, então viveram de perto aqueles dias. Além disso, vários autores eram da cidade, mas não se precisavam morar em Nova York para ser impactado por tudo que aconteceu. Muitas publicações passaram a abordar o tema, direta ou indiretamente, principalmente cartoons, charges e tiras nos jornais. Só para ficar em um exemplo, em junho de 2002 a Marvel lançou uma revista mensal do Capitão América reiniciando a partir do novo número 1. Os roteiros eram do John Ney Reber e a arte do John Cassaday. O título saiu pelo selo Marvel Nights, que permitiu os autores tratar de temas mais sérios. Os atentados foram abordados de maneira explícita, inclusive com o Steve Rogers ajudando nos escombros de Nova York. E também serviu para fazer comentários sobre governo, patriotismo e outras questões. O segundo arco de histórias, por exemplo, se chamou Os extremistas. Mas eu vou focar esse vídeo aqui em alguns quadrinhos que eu tenho e acho que vale a pena comentar. Começando com esse especial aqui do Homem-Aranha, que foi publicado pela Panini em 2002, setembro de 2002, exatamente um ano depois dos atentados. Homem-Aranha, em memória da tragédia de 11 de setembro, saiu originalmente em Amazing Spider-Man nº 36 da Marvel em dezembro de 2001, só três meses depois dos atentados. A história tem roteiro do John Michael Straczynski e arte do John Romita Jr. e é bem direta sobre o tema. O Homem-Aranha chega ao World Trade Center logo depois dos prédios desabarem e ajuda os policiais e bombeiros nos resgates. Tem participações de outros heróis da Marvel e também de vilões, inclusive com uma cena do Doutor Destino chorando. Isso causou até uma certa polêmica na época, mas é claro que isso acaba sendo supérfluo frente ao assunto tratado. Já essa aqui, A Sombra das Torres Ausentes foi lançada em 2004 pela Companhia das Letras e saiu simultaneamente aqui no Brasil quando foi lançada nos Estados Unidos. Publicado lá fora pela Pantheon Books, tem roteiro e arte do Art Spigman, que é o mesmo autor do clássico Maus, que aborda o holocausto perpetrado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. É uma edição bem grande, tem formato 24 por 34 centímetros, porque saiu originalmente em pranchas de jornal. São histórias de duas páginas, com Spigman fazendo críticas contundentes ao então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e seu modelo de governo. Ele também aborda a xenofobia que tomou conta das pessoas em relação a outros povos. Uma curiosidade dessa edição é que são páginas em papel cartonado, então são páginas duras numa edição de capa dura. Dá pra ver que é uma edição bem grande e como elas são mostradas dentro. Outro título que saiu por aqui foi esse aqui ó. Holly Terror, terror sagrado do Frank Miller, em 2013 pela Panini Comics. Essa história seria originalmente uma graphic novel do Batman que sairia atrás dos terroristas da Al-Qaeda. Com a desistência da DC Comics, o projeto foi abraçado pela Legendary Comics. Mas aí o Frank Miller não podia usar mais o Batman, então cria um herói genérico inspirado no Batman, chamado Sensor, que entra em uma cruzada de vingança depois que sua cidade, Empire City, é atacada. Mas muitos quadrinhos que abordaram os atentados não foram publicados no Brasil, especialmente aqueles com caráter beneficente, que foram vendidos para arrecadar fundos para bombeiros, policiais e vítimas dos atentados. A Marvel, por exemplo, lançou dois, Heroes e A Moment of Silence. Heroes foi uma homenagem aos policiais e bombeiros. São histórias, artes e textos exaltando esses profissionais e lamentando os atentados. Participaram autores como Stan Lee, Alex Ross, Joey Kubert, Frank Miller, Frank Quietly, Jim Lee, Joey Quesada, Dave Gibbons, Chris Claremont, Joey Madureira, Neil Adams e muitos outros, inclusive o brasileiro Mike Deodato, que fez um desenho do Capitão América sobre Nova York atacada que correu o mundo. Já Moments of Silence são quatro histórias em quadrinhos mostrando pessoas impactadas pela tragédia, como famílias e parentes das vítimas. Participaram autores como Brian Michael Bendis, Joey Quesada, Bill Jemmertz, Kevin Smith, John Romita Jr., Mark Bagley e outros. Já a DC Comics e a Dark Horse se juntaram para lançar dois volumes dessa antologia, 9-11. Elas foram publicadas, uma pela Dark Horse, o primeiro volume, e o segundo volume, pela DC Comics, as duas em 2002. São novamente antologias com dezenas de autores e artistas convidados. Vou citar só alguns, ou o vídeo vai ficar aqui com três horas de duração. Então, trouxe trabalhos do P. Craig Russell, Eric Powell, Jeff Loeb, Lenny Francis Yu, Will Wisner, Mike Mignola, Alex Maliv, Robert Kirkman, Alan Moore, Dwayne McDuffie, Paul Levitz, Kurt Buziak, Serge Aragonese, Rick Veitch, Ed Brubaker, José Luiz Garcia Lopes, Dan Juergens, Jim Lee, Stan Lee, Neil Gaiman e muitos e muitos outros. Ainda nessa pegada de antologias com histórias curtas por diversos autores, tem essa aqui, 9-11 Emergency Relief, da Alternative Comics, em 2002. Dentre os autores que participaram estão Jeff Smith, Gail Simone, Will Wisner, Ashley Wood, Phil Hester, Phil Noto e Steve Ellis, que relataram suas experiências em relação à tragédia. Todo o valor arrecadado foi doado para a Cruz Vermelha dos Estados Unidos. O outro projeto bem interessante que saiu nos Estados Unidos e é inédito no Brasil é esse aqui, The 9-11 Report, a Graphic Illustration. Ela saiu pela Hill e Wang em agosto de 2006 e é uma adaptação em quadrinhos do relatório oficial do governo norte-americano sobre o 11 de setembro. Traz os eventos antes e depois do atentado, com as informações que as agências de inteligência coletaram sobre os vários suspeitos. Mostrando os primeiros passos dos atentados terroristas na década de 1990, ainda quando os Estados Unidos eram governados pelo Bill Clinton, a evolução desses terroristas, a Al-Qaeda, do Bin Laden, o perigo crescente que se tornaram, todos os avisos que o governo americano ignorou até chegar ao 11 de setembro e a resposta do país ao que aconteceu. É claro que existem muitos outros quadrinhos que abordam os atentados e suas consequências. Além do Capitão América, que eu citei no início do vídeo, a própria Marvel lançou uma série chamada Call of Duty, que é sobre policiais, bombeiros e equipes de resgate e seus trabalhos do dia a dia. Algumas das histórias chegaram a sair no Brasil pela Panini Comics, uma série chamada Emergência a Serviço da Vida. Já o quadrinista Rick Veitch lançou The Big Lie, que mostra uma mulher viajando de volta no tempo para tentar salvar o marido e outras pessoas no World Trade Center. Outro exemplo é Ex-Máquina, do Brian K. Vaughn, título que a Panini está republicando atualmente no Brasil em volumes de capa dura. A história mostra a vida do engenheiro civil Mitchell Hendred, que vira super-herói e foi eleito prefeito depois de intervir nos atentados e evitar que o avião se chocasse com a segunda torre do World Trade Center. Como o mesmo The Boss, quadrinho do Garth Ennis e o Derek Robertson, que virou série no Prime Video e que também toca no assunto. Enfim, esses são só alguns exemplos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Temos live toda segunda-feira, trazemos várias resenhas de quadrinhos, teremos outros vídeos também aqui no canal, ok? Indique para os seus amigos, compartilhe os vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Abração, fui!